Mulher Vamos viver nossa vida Feche o sonho um pouquinho Até chegar um novo dia Você é nova demais, mulher Pra viver na boemia Você é nova demais, mulher Pra viver na boemia Mulher, fume um cigarro Tome um copo de bebida Esqueça o seu passado Vamos viver nossa vida Eu sei que faltou carinho Em seu lar não teve amor E o veneno dessa taça Não vai acalmar sua dor Finde-se mais esta noite Será a sua despedida Se você é meu amor, mulher Não vou te deixar nesta vida Se você é meu amor, mulher Não vou te deixar nesta vida Pode beber esta noite Eu pagarei a despesa Se quiser pode também Quebrar os copos da mesa Chore pra desabafar Essa dor que ele consome Por segurança lhe dou, mulher O meu coração de homem Por segurança lhe dou, mulher O meu coração de homem Amor 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 Amém.